A Galo Canto começou suas atividades em 2013 e agora em 2018, ela completa 5 anos de existência. O principal objetivo da Galo Canto é proporcionar aos alunos de publicidade e propaganda e também do curso de marketing a possibilidade de ver na prática o que eles aprendem em teoria em sala de aula. Os principais clientes da Galo Canto são clientes internos do Projeção, os seus núcleos do Uniprojeção e nesse semestre, agora no segundo semestre de 2017, a gente começou a atender clientes externos também. É super importante para o aluno ter esse tipo de experiência porque ele vai ser cobrado disso lá na frente no mercado e nós, coordenadoras, eu, Hélida, Georgia, a Tati também, a gente tenta passar isso para os alunos de forma que eles possam realmente vivenciar na prática o que eles veem em sala de aula. É uma média de 10, 12 estagiários, 12 pessoas com temperamentos diferentes, com níveis de expertise, né, de trabalho diferente, alguns do primeiro semestre que são bem cruz, outros que já estão se formando, então já tem, alguns já até passaram pelo mercado. Então, é uma equipe muito heterogênea. Mas isso é muito engrandecedor para nós, supervisoras, né, porque a gente tem que trabalhar o nosso lado não só profissional, mas o nosso lado pessoal. acho que o sucesso da Galo se deve ao espírito de equipe que a gente tem, né, então não se deve às supervisoras ou aos galinhos, se deve a essa união que a gente tem e graças a Deus, independentemente de quem entre a cada semestre, a gente sempre consegue ter esse espírito de união, de estar ali, ter vontade de crescer, aprender, todos nós juntos, né, e é isso que faz com que, graças a Deus, nosso trabalho fique cada vez melhor e a Galo cresça cada vez mais. A gente tenta também fazer com que o aluno vivencie situações diferentes. Nós tentamos orientar, tentamos mostrar as questões que podem surgir no decorrer da vida profissional do aluno e tentamos dar essa noção também de mercado para eles, para que mesmo com jobs internos, mesmo com trabalhos internos aqui do Projeção, esses alunos possam superar, né, as suas dificuldades, possam aprender diferentes áreas. Na Galo Canta, por exemplo, o aluno, ele pode se inscrever para uma área e ele pode acabar atuando em outras. Ele pode se inscrever, por exemplo, para atendimento ao cliente e ele pode acabar atuando como social mídia ou como diretor de arte, né, então a gente tem uma variedade de funções, uma rotatividade dos alunos dentro da própria função, justamente para que ele possa vivenciar as diferentes oportunidades que uma agência, na vida real, vai cobrar dele. A Inova já tem um tempo aqui no grupo Projeção. Hoje você encontra o Inova em todas as unidades que o Projeção desenvolve os trabalhos acadêmicos em nível superior, então o aluno de Sobradinho pode ser atividade, Ceilândia, Guarata, Aguatinha. O projeto pedagógico visa formar esse aluno para a parte prática do mercado. Então ele tem uma parte da hora, que é o conteúdo da sala de aula, e ele tem essa parte prática. Em geral, nossos alunos reclamam muito que não conseguem estágios ou estágios bons, porque o mercado exige já experiência. Poxa, para fazer estágio, você deveria ter, exigir experiência. Mas como há uma oferta maior de profissionais estudando em nível superior, então exige-se esse tipo de capacitação. E o Projeção entende isso como algo muito importante. Então ele oferece hoje toda uma estrutura que tem um molde um pouco diferente das outras empresas juniores no mercado. Então nós não somos considerados uma empresa júnior, nós somos uma consultoria júnior. Então o Projeção hoje lhe oferece a sala, computadores, internet, impressora, parte de papelaria, escritório, toda a estrutura para que o aluno realmente consiga aprender na prática o que o mercado hoje exige dele. Infelizmente, eu ainda ouço de muitos alunos que o diploma é a solução. E eu sinto lhe informar que só o diploma não é a solução, porque o mercado está muito concorrido. É o diploma, com as atividades complementares, as palestras que você vê aqui na faculdade, os trabalhos que você desempenha. E o Projeção entende isso, que te oferece da melhor forma possível com profissionais extremamente capacitados, gabaritados, para te capacitar para o mercado. Então a gente quer que você venha para a E9, participar com seus colegas e fazer o melhor para a sua profissão. Eu sou o Vitor, consultor da E9 há mais de um ano. Realizo um trabalho aqui de consultoria já há bastante tempo. Já sou considerado um consultor experiente aqui. Trabalho em outro lugar já, estagio, mas acho que a E9 é super importante pelo fato de conciliar a teoria e a prática. E com isso eu venho aprendendo cada vez mais e mais. Apesar do outro estágio, eu quis continuar na E9, porque eu acho que vai me abrir novas vagas para o mercado de trabalho. A gente também não é tão burocrático aqui. A gente conversa sobre tudo, sobre questões políticas, questões de cinema, coisas que a gente gosta também. Afinal, todo trabalho sadio tem seus momentos de diversão. Aqui rola também, a gente participa de muitos eventos, de muitos treinamentos, como o Congresso Nacional, os profissionais da administração. Com isso a gente vai ampliando nosso network, a gente vai conhecendo profissionais da área e se habituando ao que a gente optou por carreira para a nossa vida. E esse é o meu intuito, me tornar um jovem empreendedor, ser visionário e utilizar a E9 como um mecanismo de ascensão. Então, eu estou no terceiro semestre, eu parei para perceber que eu preciso ter experiência na função que eu quero desenvolver, depois que eu me formar, que é direção de arte. E eu não estava fazendo nada, vi a oportunidade da Galo de que eles podem oferecer essa experiência e também poder aprender tanto com as coordenadoras e os alunos, fui lá e me inscrevi. A minha motivação, na verdade, é o conhecimento, porque assim, quanto mais conhecimento eu obter na faculdade, eu acho que para o meu futuro vai ser bem legal. Eu quero entrar na Galo porque eu quero aprender mais sobre as funções da publicidade, ver se é isso mesmo que eu quero para o meu futuro, aprender novas áreas e poder ter uma preparação melhor para o mercado de trabalho. Eu espero poder conhecer como é o mercado de trabalho na prática, não só na teoria, que eu aprendo na sala de aula, saber como funciona o diretor de arte, como o redator trabalha em conjunto com o diretor de arte, como o atendimento leva as informações dos clientes para o diretor de arte e para a dupla de criação. Espero ter essa vivência do mercado de trabalho. Eu, como já gostava de matemática, eu me optei pela ciências contábeis. Mas assim, é um curso que eu entrei e gostei muito logo a partir do segundo mês. Eu vi que é uma área muito boa, que assim, abrange muito, o mercado muito grande. Eu acho que eu vou aprender várias coisas sobre como é que funciona uma agência de verdade, sobre como é o tratamento com o cliente, como é a criação de um trabalho. E aprender mais sobre as coisas de publicidade, de todas as áreas. Aprender um pouco de tudo. Eu comecei a estudar muito tarde, comecei com 38 anos, assim, para o mercado já é um pouco pesado. E através da E9 é onde eu vi a minha carreira, assim, com um retorno mais rápido. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A minha experiência está sendo muito boa, eu estou aprendendo várias coisas novas, eu estou aprendendo funções que eu pensei que eu não exerceria porque eu não tinha nenhuma afinidade, mas eu estou aprendendo a gostar. E futuramente eu espero estar no mercado de trabalho porque aqui foi um pré-preparatório para poder estar exercendo as funções no mercado de trabalho. Eu acho que a maior dificuldade é na troca de informações, não com o pessoal aqui da agência, mas também com os clientes. Porque muitas vezes eles pegam uma coisa e depois mudam de ideia ou às vezes demoram e isso meio que atrasa o retardo do trabalho aqui dentro. Tem empresa que dificulta bastante, a gente não consegue ser atendido na hora marcada, o colega não comparece, diz que não pode ir em cima da hora. É um pouco difícil, mas com o jeitinho a gente está levando e está sendo maravilhoso. Eu comecei como redatora e agora eu estou como redatora e social media. E eu estou tendo bastante dificuldade nessa parte de design, porque não é minha área e eu não sei muito sobre, mas eu estou aprendendo e espero aprender mais ainda de design para poder ser uma boa diretora de arte também. Eu aprendi como que é a correria mesmo de uma agência, como que essa relação cliente-agência também, na hora de solicitar os jobs e na hora de entregar também. Também aprendi que o ambiente influencia muito também, onde você está, se você está com pessoas boas que são abertas a novas ideias, abertas a aprender mais, não só da área que ela está atuando, mas também de outras áreas. Eu acho que é isso. Olha, a experiência, eu particularmente, eu acho que vai ser muito produtiva. Vai ser muito boa, porque assim, o relacionamento com o colega, com os amigos que eu fiz, com os professores, coordenadores, assim, foram ótimas, foi experiência. Porque assim, se fosse dar nota, eu daria uma nota mais de 10. Então, uma coisa que eu gostaria de, no futuro, daqui, nos dois, três semestres, se eu puder, eu posso repetir, porque eu gostei muito. Eu acho que o que eu aprendi na Galo vai ajudar bastante no futuro, porque pelo fato de eu ter sido uma estagiária voluntária, já vai agregar bastante no meu currículo e no meu portfólio. As coisas que eu fiz na Galo vão acabar sendo muito importantes numa entrevista de emprego. Eu acho que para se inscrever, né? Vale a pena, até para você se descobrir mesmo como profissional. Talvez você goste de redação, mas também chegando lá, você vê que você gosta também, tem um talento para direção de arte ou para atendimento. Lá, as coordenadoras, elas te instruem, te levam, assim, meio que um teste vocacional, para saber em qual área você se encaixa melhor, de acordo com a sua personalidade, com o seu interesse, com as suas habilidades. As coisas mais importantes que eu aprendi foi sobre direção de arte, que era uma coisa que eu não sabia e eu aprendi bastante. Sobre roteiro na redação e sobre como administrar uma rede social, o Instagram e o Facebook que eu gerenciava. E foram essas coisas que eu aprendi que foram muito importantes. Então, eu aprendi também durante o semestre que comer menos faz bem. Assim, como a gente ganha a bolsa e não tem o salário, muitas das vezes você tem que fazer aquele regiminho forçado, né? E eu te dei uma emagrecidinha, estou quase sumindo, mas estamos aí, estamos vivos, né? Isso que importa. Eu falaria que vale muito a pena, porque eu aprendi um salário muito grande, participa de palestras, feiras. Então, assim, coisas que dentro da sala de aula a gente não vai aprender o quanto a gente aprende fora. Então, assim, compensa muito, é muito gratificante e vale a pena. O jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugidinha com você, se você quer saber o que vai acontecer, o que? Primeiro a gente foge, depois a gente vê o jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você.